Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante que é a oração do coração, você já ouviu falar sobre isso, já deve ter ouvido falar sobre meditação, sobre momentos em que você fica recolhido, sobre patrística, sobre momentos importantes de alimentar a vida espiritual, então nós pensamos num programa em que tudo isso a gente pode dizer, pode denominar como oração do coração. Nós convidamos a irmã Ângela Tutas, que é especialista neste tipo de oração, ela é professora de patrística, já esteve aqui conosco em outro momento falando sobre o livro de São João Crisóstomo, até que ela escreveu. Boa noite irmã, seja bem-vinda mais uma vez ao Janela Aberta. Boa noite Teo, boa noite a todos os telespectadores e muito obrigada pelo convite de eu estar aqui na Janela Aberta. E como é que foi lá com São João Crisóstomo, tudo bem? Ah, foi ótimo. O livro foi bom? Foi, foi, foi um momento de benção de benção e de graça. Agora, essa questão do oração do coração é um nome muito bonito, é um nome muito sugestivo, quer dizer, falar de uma oração que vem do do coração. Porque de fato, às vezes no mundo que a gente vive tão rápido, de um mundo como o pessoal brinca de zap zap, né, de internet, em que as coisas são tão velozes, parece que até a oração também é tão veloz, é tão rápida, e que a gente não escuta muito uma oração do coração, que dá uma sensação de que realmente tem que se parar, tem que se meditar. O que que é, irmã, a oração do coração? Que eu sei que é algo que a senhora se dedica, ministra palestras em várias igrejas, tem um trabalho aqui na Arquidiocese sobre isso. Explique para o nosso telespectador o que significa, do que se trata a oração do coração. Ao falar da oração do coração, nós descobrimos uma tradição da igreja antiga e, sobretudo, que nos remete à experiência dos monges do deserto. Os monges do deserto são os primeiros atletas, os primeiros mestres que nos ensinam a prática da oração do coração. Mas a oração do coração, não podemos dizer que é só o que os monges inventaram. Eles descobriram na Sagrada Escritura passagens e exemplos onde há essa relação com Deus íntima, que leva em consideração o centro da pessoa humana, o nosso ser. Então, se formos falar da oração do coração, poderíamos voltar às primeiras páginas do livro do Antigo Testamento, que é o livro do Gênesis. Ah, é? E ali, no capítulo 5, se não me engano, se fala do filho de Adão. Certo. Do sete. Do sete. Do sete. Esse foi o primeiro que invocou a Deus. Então, o que é a oração do coração? A oração do coração é uma prática que cultiva a invocação a Deus, a invocação de um nome. Nos primeiros séculos, os monges, eles levaram ao pé da letra, como se diria, aquelas orientações de Jesus sobre como nós temos que rezar. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus fala das atitudes. De uma oração. As atitudes, porque os discípulos, eles perguntaram a Jesus. Mestre, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. Então, Jesus inicia os discípulos a esse tipo de oração, que, claro, exige o recolhimento, exige o silêncio, exige você dedicar um tempo. Certo. Dedicar um tempo. Jesus vai dizer, quando vocês rezarem, não fazeis como os hipócritas ou como os pagãos, porque eles multiplicam as palavras, achando que com a multiplicação das palavras ia alcançar. Mas, quando você rezar, você entra no seu quarto, você fecha o quarto e ali invocar o teu pai, que está escondido no céu. E o pai, ele te escutará. Que no segredo, que escuta no segredo e te atenderá. Aqui, nós temos, assim, os princípios bíblicos do que é uma oração do coração. Mas, temos um exemplo de as setas, as setas são os monges, que saíram das cidades, foram para o deserto, e um deles se chama Arsénia. Certo. Um dia, ele pediu a Deus que mostrasse o caminho da salvação. Ele escutou uma voz, foge, tasse, kiesse. São três palavras. Quer dizer, fugir, tasse, silenciar, kiesse, tranquiliza-te. Mas, esse kiesse, tranquiliza-te, se trata da busca da paz. Certo. Então, a oração do coração é uma prática que leva a pessoa a encontrar uma paz interior. Tanto que, no Oriente Cristão, esse tipo de espiritualidade é conhecida também como esicasmo. O fenômeno do esicasmo. Quem é o esicasda? O esicasda é aquele que busca a paz interior. Busca o equilíbrio consigo mesmo. Busca a harmonia de todo o ser. A nossa harmonia, corpo, alma e espírito. Então, a salvação, no sentido monástico, desse eremita, Arsénio, é o bem-estar físico, mental, bem-estar espiritual. Mas, além do Arsénio, nós temos outros monges que largaram a cidade e foram se retirar. E um deles é Santo Antão. Santo Antão do Deserto. É famoso o Santo Antão. É, muito famoso. Santo Antão do Deserto, um dia entrou na igreja. Certo. E ali escutou as palavras do Evangelho, que diziam, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele tomou ao pé da letra, as palavras do Evangelho, voltou para casa, como tinha ficado órfão, mas ficou responsável também com uma irmã que ele tinha, vendeu uma parte dos bens e se retirou. Mas, naquela experiência de solidão, claro, sob a orientação de um guia, ele percebe a luta interior para poder concretizar esse tipo de oração. Então, são pensamentos, são preocupações. Mas, no outro dia, entrando na igreja, ele escuta novamente a palavra do Evangelho, que ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E ali, mais uma vez, ele age de forma radical, vai, distribui os bens que ainda tinha guardado para sua irmã, dá aos pobres, pega a sua irmã, coloca numa comunidade de virgens e ele se retira para o deserto. E ali começam as suas lutas, as suas tentações, as suas dificuldades, mas com o auxílio da oração do coração, que ele pratica, cultiva, colocando Jesus no coração, na verdade, harmonizando a mente com o coração, fazer com que a mente desça dentro do nosso coração, assim é possível conseguir superar as dificuldades, as tentações e experimentar aquela paz do coração, que é o sinal, sinal da presença de Jesus, porque nós sabemos, através da invocação do nome de Deus, através, os patriarcas alcançaram a intervenção de Deus na vida dele. Quantas vezes, temos no exemplo de Moisés, invocou a Deus, Deus vai intervir na vida do povo. Moisés é um mediador, mas a mesma coisa acontece com a pessoa que inicia essa aventura da prática da oração do coração. Jesus se faz presente no coração. Quer dizer, os monges tiveram essa experiência do recolhimento, isso então, talvez a Patrícia nos ensine que esse movimento foi importante, irmã, dessa questão do recolhimento. Então, o recolhimento a gente pode tirar como esta lição fundamental, é importante recolher-se. É importante. Claro que não como os monges, porque não temos um deserto aqui, mas que o recolhimento é importante. O recolhimento é importante, é importante porque é importante o silêncio. O silêncio é importante, claro, se começa pelo silêncio exterior, mas a grande dificuldade é o silêncio dos pensamentos. Isso que eu ia perguntar, nesse mundo barulhento, irmã, que a gente vive, essa angústia que nos persegue, também é interior. O estresse, o estresse, o problema, como é que a gente pode adaptar essa experiência dos monges para uma espiritualidade, porque, obviamente, a gente está falando dos monges, o telespectador entende que é uma experiência do passado, mas a gente está falando de uma adaptação para o mundo de hoje. Viver esse silêncio, esse recolhimento atualmente. É possível. Se a pessoa se decide, se ela quer, se ela acha que isso é para o seu bem, ela vai conseguir. Agora, não é tão difícil, tanto que esse tipo de oração, oração do coração, ela é conhecida também como a oração dos pobres. A oração dos pobres? Exatamente. Por que, irmã? Quem não é pobre de espírito? É. Não, os pobres do espírito. É muito bom, porque é uma oração, uma prática simples, que a pessoa não tem que fazer uma faculdade, mas a pessoa, de forma simples, ela pode ser iniciada e pode cultivar esse tipo de oração. Esse tipo de oração. Em qualquer lugar ela estiver. Não é necessário, não é necessário para nós hoje, que vivemos num contexto diferente do contexto dos monges e dos eremitas, mas é possível no nosso dia a dia, na nossa família. Mas nós sabemos que é necessário o auxílio de um guia. Isso os monges nos ensinam. Ah, isso é verdade. A experiência dos santos, isso eles nos ensinam porque é preciso, o guia é aquele que vai te mostrar as dificuldades. Então, a primeira dificuldade é do silêncio, como nós chegamos a falar. Não, o silêncio. Na carta de Santiago, tem um capítulo bonito. E penso que aquele não é só para um monge, mas para todo bom cristão. Fala sobre a língua. Como utilizar a língua? Então, através da nossa fala, nós podemos provocar o bem ou nós podemos destruir. 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 Os monges, eles tinham como regra, poderia dar o exemplo de Santo Odão. Santo Odão, ele colocou como regra o silêncio. E podemos entender o valor desse silêncio, da prática e da observância, pelo acontecimento que vou contar. Uma noite, um ladrão foi roubar o cavalo. Um cavalo. Mas, o monge, para observar o silêncio, ele deixou. O ladrão, a manhã seguinte, ele foi encontrado imóvel, montado no cavalo. Então, não houve um prejuízo pelo fato que ele não quebrou o silêncio. Ele cultivou, ele entendeu o quanto é importante a observância, o silêncio sagrado, o grande silêncio. Em troca, o Abade Antão mandou dar cinco moedas de prata ao ladrão pelo trabalho de ele ter guardado o cavalo durante a noite. Mas, na verdade, ele ficou imóvel e não pude sair com o cavalo, mesmo que ele tenha a intenção de roubar. Então, voltando à importância do silêncio, sem o silêncio, a alma não progride. Então, o silêncio é importante para que a alma progrida e para que haja um crescimento na vida espiritual. Se a Virgem Maria nos ensina, ela guardava tudo no seu coração. Isso quer dizer, ela silenciava. A obra da criação foi realizada em silêncio. Madre Teresa de Calcutá, ela fala da importância do silêncio. O silêncio é fundamental para a oração. O fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço. Então, para que nós possamos ter um trabalho de qualidade, o silêncio é fundamental. Jesus não teria falado sobre o silêncio se isso não... Fosse importante. Ele também não se recolheria várias vezes. Quantas vezes. Quantas vezes a gente vê Jesus que se recolhe para orar, Jesus que vai ao monte para orar sozinho. Sozinho. Muitas vezes vai porque ele precisava também de silêncio. Irmã, e qual é a importância do corpo, dessas três dimensões? Corpo, alma e espírito no progresso da vida espiritual. Mas no próximo bloco, a senhora responde para nós, tá bom? A gente vai para um apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo como convidada especial a irmã Ângela Tutas, que é uma mongeremita missionária. Ela está falando sobre a oração do coração. Ela faz várias palestras e também ministra vários cursos sobre oração do coração, sobre meditação. Já escrevei um livro, pode até mostrar, já está esgotado, você não vai encontrar mais. Mas ela está disponível para oferecer, ministrar cursos em paróquias que ajudam as pessoas a encontrar um tempo para meditar, para orar e adaptar a vida de oração à nossa correria, diríamos assim, do dia a dia. No bloco anterior, eu pedi que ela preparasse uma resposta sobre a importância do corpo, alma e espírito. Um pouco a ideia de São Paulo que fala, né? Também São Paulo diz que a gente não sabe. Exato, né? São Paulo é muito interessante. Ele nos cutuca de uma forma muito interessante. Qual a importância dessas três dimensões? Corpo, alma e espírito. Na prática da oração do coração, não se trata só de pensar em Deus. Nós podemos até ficar na igreja, rezar o terço, rezar novenas, mas muitas pessoas falam da dificuldade que é a distração durante a oração. É, este é um problema. Este é um problema. Grave. Então, se é um problema, a oração do coração, ela leva em consideração as três dimensões da pessoa humana. Tanto que nos mosteiros, em alguns mosteiros de Monte Atos, da Grécia, da Romênia, há uma disciplina, antes a disciplina do corpo. Ah, é? Exatamente. Como esta história? Então, a disciplina para o corpo, a disciplina para a alma e a disciplina para o espírito. Então, através dessas disciplinas, nós vamos entender as três dimensões e a importância delas na experiência espiritual. Porque, se eu tenho uma espiritualidade, minha espiritualidade se reflete através do meu corpo. Certo. Tá? Ok. Eu irradio, a pessoa irradia a sua espiritualidade através do corpo. Então, a dimensão do corpo é fundamental e como os monges cultivam essa disciplina. É uma disciplina que é fundamentada na Sagrada Escritura. Na igreja ortodoxa e nos mosteiros ortodoxos, até hoje, quando uma pessoa vai à igreja, ela costuma fazer prostrações. Então, o primeiro exercício para preparar o corpo para a oração seriam as prostrações. Isso encontramos também no livro da Filocalia, Isaac de Nínive. Ele é um monge, ele é um escritor, ele é um padre da igreja. Então, ele fala das prostrações, mas não é uma invenção dele. Já no Antigo Testamento, quando há a visita dos três anjos a Abraham, não sabemos. Abraham cai com o rosto na terra. Moisés, a cada encontro dos profetas com Deus, se fala que eles caem com o rosto na terra. Para adorar, eles se prostram. Certo. Exatamente. Então, na tradição oriental, nas igrejas orientais, eles conservaram essa disciplina. Opa! E uma disciplina que faz rezar o corpo, tá? Como falei, da dificuldade que as pessoas têm, que é a distração. A mente, você pode até pensar que está em comunhão com Deus, mas na realidade é uma ilusão. Sim. Pode ser uma ilusão. O corpo pode trair você, é isso? É, exatamente. Se você acha, eu estou em êxtase em comunhão com Deus, mas na verdade não há nenhum contato. Assim, para os monges terem a certeza de que a oração do coração é uma experiência desse contato íntimo, profundo com Deus, eles primeiro fazem rezar o corpo através das prostrações. O que? O monge vai começar a preparar através de 10, 15, 20. Nos cursos de meditação, as pessoas são iniciadas a esse tipo de exercício. Exercícios corporais. Exatamente, é um exercício corporal que a pessoa é iniciada e ela cultiva, ela aplica de acordo com as condições que ela tem. Depois, se passa a uma disciplina da alma. O que é a alma? Muitos perguntam, mas irmã, o que é a alma, o que é espírito? É a mesma coisa? São Paulo, ele fala da dificuldade de definir o que é a alma, o que é o espírito, mas nós podemos ter algumas imagens, algumas ideias, palavras para nos ajudarem. Não é que podemos colocar a alma em algo imaterial, nós não, mas ela está presente em todos os nossos membros. São Gregório de Nissa, ele vai falar da alma como um princípio vital. É o princípio vital que anima o nosso corpo. O que é o espírito? O espírito também aponta para a dimensão espiritual do ser e nós sabemos, podemos ter dois tipos, duas terminologias, o espírito com minúsculo e o espírito com maiúsculo. O espírito com minúsculo é aquele que nós recebemos o sopro, mas o espírito com maiúsculo aponta para o dom pentecostal, o espírito que nós recebemos no batismo, no crisma, nos sacramentos. Então, é o espírito de Deus. Na verdade, é a graça de Deus, é o amor de Deus. São Paulo fala também na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, Deus derramou no nosso coração o espírito, o amor que é o espírito que é o amor. Essas três dimensões, sim, são importantes na experiência da oração do coração. Porque, assim como o exercício e a disciplina do corpo prepara para a oração, também a disciplina da alma, a disciplina da mente. E aqui entra um outro elemento fundamental que é a respiração. Então, essa prática da oração tem como instrumento fundamental, essencial, a respiração. E deve ser, os monges nos ensinam a importância da respiração diafragmática. Nós, devido à correria, aos problemas, acabamos a perder esse ritmo da respiração diafragmática. E a respiração fica aqui no peito, não? E quantas vezes observamos na igreja, os leitores, não? Quando fazem a respiração, se move essa parte de cima. Quando a respiração deve ser com o diafragma, um órgão que é situado, aqui mais o nosso órgão. E através da respiração, com o diafragma, nós podemos ter essa interiorização. Porque a respiração, ela auxilia a interiorização, a criar essa união entre corpo, alma e espírito. A auxilia a realizar a união da mente com o coração. Tanto que a oração do coração é inconcepível, sem realizar essa união da mente com o coração. Quer dizer, é preciso então, de fato, encontrar um tempo para isso, né? Com certeza. Um tempo, um desejo, um interesse, mas é muito frutífero, porque, de fato, os frutos disso são muito grandes. Os frutos da prática da oração do coração são, antes de tudo, o bem-estar da pessoa. A pessoa, ela vai sentir melhorias na sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. No nível espiritual, ela vai sentir benefícios, como ruptura com os vícios. Ruptura com os vícios. Ruptura com os nossos vícios. Porque o que mais nos atrapalha na prática da oração são nossas paixões, são pensamentos negativos que voltam. Os pecados do passado. Os pecados do passado, se forem pecados graves, pecados mortais, é preciso que a pessoa faça uma boa confissão. Para depois poder ter a calma, a paz e entrar nessa experiência de oração. Mas, antes de tudo, essa prática, ela exige a orientação, exige o acompanhamento, exige ter o contato com alguém que já conhece, que já fez essa experiência e que está levando. É uma experiência que se transmite do mestre ao discípulo. Mas, essa prática é direcionada a todos. Não há restrições. Eu cheguei em uma certa idade, não vai dar eu fazer isso. Não, vai dar porque é uma prática que ela se encarna na realidade da pessoa. Há quanto tempo é que a senhora tem se dedicado? Sei que a senhora é monja. Obviamente, imaginamos que a monja tem exercícios espirituais e tudo mais. Depois que a senhora veio ao Brasil, como é que a senhora organizou, como é que a senhora iniciou essa dedicação a esses cursos de meditação do coração? Oração do coração. Ainda na Romênia, eu descobri a prática da oração do coração em contato com os monges. Foi. Na verdade, minha formação foi sempre uma formação que tive a graça de ter, que Deus colocou no meu caminho, sempre bons mestres, mestres de vida espiritual que me iniciaram, que me orientaram. Então, foi esse contato com os monges na Romênia, depois com mestres de vida espiritual, quando eu estudei em Roma. Então, graças a eles, eu fui iniciada e posso dizer assim que os benefícios são enormes. para uma pessoa que tem como prática a oração do coração todo dia. Claro que exige um tempo, exige dedicação por parte da pessoa. Eu poderia até rezar por uma pessoa que tem problemas, mas é diferente quando a pessoa começa, ela, a aprender a oração e a se exercitar. Então, na Romênia, tive essa experiência. Vindo ao Brasil, surgiu, assim, providencialmente, a necessidade de responder a alguns desafios, a alguns pedidos. E fui solicitada a falar aos médicos no Ministério da Saúde sobre o relaxamento, a dinâmica do relaxamento. E para mim foi um desafio, porque eu disse, eu como religiosa vou falar no Ministério da Saúde, eles são profissionais. Mas, na oração, entendi que eu tinha que responder e superar esse desafio. E fui. Então, naquela palestra que dei no Ministério da Saúde, o público ficou muito satisfeito. E uma paroquiana da Igreja da Trindade, que é a Carol Bastos, ela estava presente, ela me disse, irmã, essa mesma palestra vamos levar para a Paróquia da Santíssima Trindade. E assim foi. Depois da palestra no Ministério da Saúde, na Igreja da Trindade, promovia um curso sobre qualidade de vida. A saúde física, mental e espiritual. E no final desse curso, que na verdade foram três encontros, promoviam outros sobre espiritualidade bíblica, as pessoas pediram uma prática. Elas disseram, irmã, teoria, basta, agora queremos a prática. E assim surgiu a prática e os encontros de meditação que funcionam toda segunda-feira na Paróquia da Trindade desde 2006. Desde 2006. Toda segunda-feira na Paróquia da Trindade. Toda segunda-feira na Paróquia da Trindade, o grupo perseverou. Também no momento, no período que eu voltei para Roma, de 2007 até 2010, o grupo perseverou e se manteve, claro, retornando de Roma em 2010, depois do doutorado. Fui promovendo novos cursos, palestras e há pessoas que, desde o primeiro curso, ainda estão frequentando o encontro de meditação. Então, e o que a senhora, vamos chamar o nosso apoio cultural, mas eu queria que a senhora falasse duas coisas para nós. Quais os testemunhos que a senhora tem escutado sobre isto na vida das pessoas? O que as pessoas têm falado sobre isto? Poderíamos ter até convidado alguém para dar esse testemunho, né? E qual a importância, irmã, que a senhora já falou, mas nós não abordamos aqui, também de um guia espiritual? Hoje que é importante, que é um diretor, talvez, espiritual. Qual a importância de que a pessoa também tenha hoje na vida alguém que oriente espiritualmente? Porque temos, às vezes, o personal trainer, aquele que vai, que ensina ginástica, não é isso? Temos tantos trainers da vida, mas não temos um espiritual trainer, né? Não temos o guia, o diretor espiritual, o guia espiritual. Precisamos falar sobre isso, tá bom? Mas daqui a pouco, no próximo bloco, não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre oração do coração. Estamos recebendo a irmã Angela Tutas. E ela ministra vários cursos na cidade sobre meditação cristã. Ela escreveu um livro que já está esgotado, mas ela disse também, me confidenciou, que já está providenciando a segunda edição, revista melhorada e ampliada. Não é verdade, irmã? É verdade. Eu não estou brincando, não. Estou falando sério. E na nossa edição do Voz de Nazaré recente, aqui na parte final, pedi para o Nelson mostrar, a irmã pode também, essa é uma foto de um grupo lá da minha paróquia, que olha, da igreja de São Francisco de Assis, dos Capuchinhos. Olha, deixa eu tirar aqui. Aqui. Irmão, o que houve lá nesse grupo que a senhora esteve... Lá houve uma palestra sobre a oração do coração. Sobre a oração do coração. E as pessoas, eu sei que gostam muito desta experiência, porque elas também fazem o seu exercício, elas aprendem como dar este trato no corpo, preparar o corpo para a oração. E, enfim, há um grande trabalho, um grande preparo nesse curso para a pessoa se aproveitar também do momento de oração. E no bloco anterior, eu lhe perguntei o que a senhora escuta depois de tantos anos que esse curso acontece, o que as pessoas lhe confidenciam? Bom, as pessoas que participam das palestras, dos cursos, antes de tudo, elas voltam e me falam, assim, de como a vida delas muda. Elas descobrem o quanto é importante cultivar a vida espiritual, quanto é importante ter uma prática, uma vivência. E o que mais ajuda elas é o encontro de segunda-feira. Porque é um encontro onde as pessoas voltam, fazem os exercícios, a prática, e durante a semana elas têm em casa a oportunidade de levar à frente... A tarefa. A tarefa. Então, claro, testemunho... Há vários testemunhos no livro de meditação. Que já esgotou, né? Então, nesse livro, há umas pessoas que fizeram, deram o seu testemunho de como mudou a vida delas. Deixa eu mostrar o livro da irmã aqui. Tá. Então... Esse aqui é o livro esgotado. Pode falar, irmã. Esse é o livro esgotado, mas... Ele está sendo preparado para a segunda edição, que será lançado em breve. Então, as pessoas, elas voltam satisfeitas, elas voltam, assim, enriquecidas. Elas contam como para elas aprenderem a discernir. O discernimento é importante, porque elas, com essa prática, vão discernir o bem e o mal. É um discernimento constante ao qual a prática leva. Mas também o bem-estar. Elas entendem que é importante que o corpo tenha uma disciplina. Mas, além disso, também é importante uma alimentação, cuidado com a alimentação. Tem um monge que fala de três movimentos no nosso corpo. É verdade. Um movimento natural da alma, um movimento que é provocado pela nossa alimentação, pela comida e pelas bebidas. É verdade. E o terceiro, um movimento provocado também pelos demônios. Porque ele, o invejoso da felicidade do homem, procura desviá-lo do caminho da verdadeira felicidade. Porque se nós formos ver o que é felicidade, na vida dos filósofos, a verdadeira felicidade era uma vida virtuosa. Então, a prática das virtudes leva a uma vida feliz. Mas, claro, é contrário do gozo, do prazer. Então, uma vida feliz é esse cultivo da prática das virtudes. Então, há testemunhos, claro. Quanto à importância do guia espiritual que o Senhor coloca, não? Que é necessidade, né? Porque hoje, no mundo moderno, todo mundo tem personal de tudo. E a tradição cristã já mostra que esses personal, a gente chamava de diretor espiritual, guia espiritual. Os monges sempre falavam muito sobre isso. Qual a importância de a gente ter um guia espiritual, um diretor espiritual? Nós podemos ver isso ainda das páginas do Antigo Testamento. O primeiro exemplo é Samuel, que foi levado ao templo. Ele conviveu com o sacerdote Eli. Deus chamou ele. Uma noite, ele escutou uma voz. Ele, não identificando aquela voz, foi se apresentar com o sacerdote. O sacerdote disse, eu não te chamei, volta a dormir. Ele voltou, mas pela segunda vez, ele foi chamado por Deus. E volta novamente com o sacerdote Eli. Ali, o sacerdote, ele percebe que tem um chamado para Samuel. Ele fala ao Samuel, volta a dormir. E se ainda alguém te chamar, você responda. Fala, porque escuta, o teu servo escuta. Então, aqui nesse exemplo, nós podemos ver a importância e a função do guia. O guia é aquele que nos ajuda a discernir a voz de Deus no meio de muitas vozes. E hoje há muitas vozes que falam. E nós temos dificuldade de ter essa certeza. Mas, eu bem, eu que vai servir. Além desse exemplo, no Antigo Testamento, São Paulo fala do carisma da paternidade espiritual. Quando fala aos gálatas, eu vos gerei. Ele fala das dores do parto, não? Jesus inicia os discípulos a uma relação com o pai. Ele diz, não chameis a ninguém de pai. Claro, mas por quê? Porque ele se apresenta como o guia. Ele é aquele que orienta os discípulos a essa relação com o pai. Passando a época da patrística, temos um famoso filósofo, São Justino. Ele também, depois que percorreu várias escolas filosóficas, encheu-se de solidão, foi para uma praia. E ali, de repente, um personagem misterioso aparece a Justino. E, em diálogo com Justino, esse personagem orienta a Justino ao conhecimento da verdade, que era contida nos livros dos profetas. Mas tem outros exemplos. Se nós formos ver Santo Agostinho, ele tinha um guia espiritual. A sua mãe derramou lágrimas por ele e, graças às suas orações, e aqui nós podemos ver uma qualidade do guia. O guia é aquele que reza. E também aquele que tem um conhecimento dos corações. Então, a importância do guia é de levar o discípulo ao discernimento. E nós não podemos fazer sozinhos. Podemos sim, podemos chegar, mas é muito mais difícil. Então, o guia, ele nos indica as dificuldades, as tentações, como superá-las. E o guia nos dá segurança. E no mundo de hoje, claro, o desafio é encontrar um guia. Encontrar um bom pai espiritual. Como fazer para, antes de tudo, pedir a Deus? Pedir na oração, claro. E Deus vai fazer surgir no teu caminho aquelas pessoas que são seus instrumentos para te guiar na realização da sua vantagem na tua vida. E a prática da oração do coração, ela exige. Sugere um guia, né? Ela sugere. Porque também a oração do coração começa a suscitar várias coisas que você também tem que conversar com alguém. O que é isso? O que foi aquilo? O que é que tal coisa está acontecendo na minha vida? E eu preciso dialogar com alguém, senão fica uma solidão muito grande. Exatamente. Nós podemos ver isso também no exemplo de um peregrino. O peregrino russo. O peregrino russo. Exato. É verdade. É um espetáculo aquele peregrino russo, né? Ele leu na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 6, onde Jesus, o apóstolo fala, rezai sem cessar. Então, ele disse assim, se o apóstolo fala, dá essa orientação, quer dizer que é possível rezar sem cessar, mas ele não sabia como. Então, começou a peregrinar de uma paróquia para outra, para ver se alguém vai ajudá-lo a entender o chamado à oração. Mas ele ficou, a princípio, desiludido, porque conversava, ele até dizia, fala muito bonito sobre o que é a oração, que é preciso rezar, mas como chegar a rezar sem cessar, ninguém soube explicar. E assim, ele encontra um monge, esse monge, a providência na vida dele, escutando, conversando com o peregrino, o monge entendeu que é um apelo de Deus para o peregrino a uma oração constante. E o monge, ele tinha conhecimento de um tratado do teólogo, o Simã Novo Teólogo, e nesse tratado tem a explicação do método da oração incessante, da oração do coração. E o monge vai iniciar o peregrino nessa experiência, nesse método de oração. Então, a figura do guia é fundamental. É fundamental. É verdade. E eu estou lhe perguntando isso, irmão, porque é importante ressaltar, nesse mundo que a gente tem tantas coisas, o cuidado com a vida espiritual é tão importante. Às vezes, as pessoas não acreditam que também a perturbação da vida espiritual adoece as pessoas. Porque elas ficam sem o fundamento da vida, que é Deus. Então, é importante cuidar da vida espiritual, da saúde espiritual, como a gente diz. Com certeza, nós podemos ver isso em toda a Sagrada Escritura. Quem reza, se salva. Quem reza, se salva. Exatamente. Quem reza, se salva. Então, os patriarcas nos ensinam a importância da invocação do nome de Javé. Jesus nos ensina, pelo seu exemplo, a importância de nos retirar, de ter momentos de oração, de ter momentos de silêncio, de recolhimento. Se retirar, para se dedicar a essa experiência, não é um luxo. É para você estar bem e depois ter uma qualidade na tua atuação, na tua pastoral, na tua família, no teu mundo do trabalho. Isso é importante, porque às vezes as pessoas podem imaginar que talvez fazer o curso seja um status. Ah, eu tenho ali, eu sou experiente em oração. Não, na verdade, fazer o curso é para você aprender a se doar cada vez mais. Exatamente. Então, você aprende o quanto é bom rezar, orar e aí a importância de se doar. Na verdade, é um grande ganho. Eu poderia, assim, ilustrar isso através do exemplo de Charles de Foucault. Ele, um jovem, na idade de 15 anos, ele perdeu a fé. Mas, naquela experiência de vazio, ele ficou triste. Então, ele decidiu voltar e ir visitar a igreja de Santo Agostinho. E ali ele ficou no silêncio diante a Jesus, diante do altar, e dizia uma só frase. Meu Deus, se tu existes, faça que te conheçam. Então, Charles, na convivência, a sua humildade e a convivência com pessoas de fé, ajudaram ele a tal ponto que se tornou o maior místico do século passado e de todo o cristianismo. E passou por essa experiência de vazio, de tristeza, de solidão, de perda de fé. Mas, com o auxílio da oração, ele conseguiu. Que bom. Agora, os cursos irmãs estão sendo realizados na paróquia da Trindade. Quem quiser encontrar com a senhora na paróquia da Trindade, todas as segundas-feiras, não é isso? Exatamente. Qual é o horário? Por favor. Os encontros de meditação acontecem toda segunda-feira, a partir das 19h30, até 21h. Além disso, eles podem entrar em contato através da secretaria da paróquia da Trindade. Mas chega lá, existe alguma sala? Existe um mini auditório, onde nós temos a dinâmica da prática da meditação. Meditação, claro, antecipada pela preparação do corpo para a meditação, que são exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, exercícios de concentração, para depois ter a prática da oração, que é a meditação ou a oração do coração por 30 minutos, que finaliza com a prática da leitura divina. Estou colocando na tela, irmão, os seus contatos, aqui os telefones, para quem quiser entrar em contato com a irmã, são esses telefones que estão aí, dois telefones de celular e o telefone da igreja da Trindade. Também quem quiser entrar em contato com a irmã pode ligar para ela, você pode entrar no contato com os telefones que estão sendo exibidos na tela, que também ela se dispõe, dependendo da agenda, a ministrar esses cursos em alguns outros lugares. E como é que funciona? Entra em contato com a senhora, a senhora organiza, funciona assim? É, eles podem entrar em contato através dos números que são indicados, ou da Secretaria da Paróquia da Trindade, e se pode programar. O curso pode ser organizado em qualquer outra paróquia. Além disso, também, as pessoas que frequentam o grupo de meditação, elas sabem também da possibilidade de fazer a orientação espiritual. Tenho dias por semana. Que a senhora acompanha as pessoas também? Exatamente. Ah, tá. Mas são as pessoas que entram e fazem parte do grupo de meditação, que precisam dessa orientação específica para a experiência da oração. Então, também para a orientação espiritual, podemos entrar em contato através desses números. Muito bem. E se não der lugar mais para as pessoas lá? Porque depois do programa, irmã, o telefone não vai parar e o auditório vai ficar muito pequeno. Vamos ver. Deus vai providenciar. Vai fazer como o Charles de Foucault, vai perguntar o que é que eu vou fazer agora, né? Deus vai providenciar. Obrigado pela sua participação, tá? Quero dizer que é um prazer tê-la recebido aqui. E dizer que também, pessoal, eu já experienciei lá na Escola de Aconal, já fiz o curso da meditação. E foi bom? Foi, foi muito bom. Está continuando a prática? Ah, sim, a prática, sim. Que bom. A gente não esquece, né? Essa foi uma prática muito boa, né? Na verdade, há pessoas que participam dos cursos, palestras, mas não necessariamente elas frequentam o grupo, mas elas continuam. Elas continuam. De vez em quando elas aparecem no grupo, nem que seja uma vez a cada semana, duas semanas, um mês, mas elas aparecem. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, eu tenho de piedade em mim e sou pecador. Não dá para esquecer essas coisas, para lembrar de vez em quando. Irmã, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Eu, para mim, é uma alegria poder partilhar com o público esta riqueza que nós temos dentro da nossa igreja. Em vez de ir buscar em outras religiões, eu convido a vocês descobrirem a riqueza da nossa espiritualidade e do que a nossa igreja tem na tradição. Então, aproveitem esses momentos de formação, esses encontros e até logo a todos. Muito obrigada, senhora, mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou no programa de hoje. Valeu, até o próximo programa. Até lá, tchau, tchau.